Mano, olha só o tamanho do dragão, véi Nesse vídeo, o meu objetivo é zerar o Minecraft, só que os mobs começam pequenininhos e vão crescendo a cada minuto Depois de, sei lá, uma hora de gravação, os mobs já estavam muito gigantescos e você precisa ver Então assiste aí pra descobrir o dano que eles estavam dando no final e o tamanho deles E, mano, agora aproveita o vídeo Beleza, então, mano, vamos começar aqui esse desafio, véi Eu quero muito... Ah, não, véi Ah, não, véi, olha essa vaquinha, mano Olha essa vaquinha Eu vou pisar na vaquinha Ah, véi, na moral, já comecei aqui perto de uma vila e, mano... Que? Que isso? Que isso? Não! Villager, meu Deus, oi E aí, menino? Beleza, oi Ah, ele é pequenininho, mano Ele é muito pequenininho Será que os itens são pequenos? Os itens são pequenininhos Isso aqui vai ser muito bom, mano Isso aqui vai ser muito bom, véi Eu quero só ver, mano Mano, pior que, tipo, daqui a pouco os mobs já vão estar bem maiores Então, ó, ele não consegue pular ali, véi Eles estão presos, eles estão presos, mano Ó a batatinha, vamos ver a batatinha A batatinha pequenininha Ai, que fofo Cara, o vídeo vai ser isso, mano Eu tentando zerar aqui o Minecraft Enquanto... Não! Peraí, deixa eu pegar uns... Caraca, pode chegar muito perto que eu não pego? Deixa eu ver, eu vou pegar uns fênus aqui Tá, os bichos estão crescendo Vocês se lembram que eles estão crescendo, mano? Eles estão crescendo, véi Olha aqui, isso aqui, mano Olha que coisa mais fofa, véi Ah, não, véi Eu não acredito, mano O Iron Golem é muito pequenininho Mano, eu vou pegar isso aqui E vou derrotar o Iron Golem, sabe como? Com um pilar Até porque não tem como subir mais Eita, ele tá crescendo Eles estão crescendo Eles crescem tão rápido, mano Caraca, véi Eu tenho que fazer esses objetivos rápidos Antes de começar a dar ruim, véi Vamos lá, fazer uma picaretinha aqui E, cara, tá meio pesado, mano Porque é bastante pesado isso aqui, véi Tipo, tem muita coisa, né? Muita coisa acontecendo Muito bicho pequeno e tal Eles têm que modificar tudo Então, se sentirem alguns lags ao longo do vídeo aí Não liguem Então, vamos lá, né, mano? Ó, eu já tô pegando aqui um pouco de preda E vou pegar a... Esse Iron Golem ali, mano Eita, ele tá crescendo, mano Ele tá crescendo, véi Tá, ele não consegue me bater aqui, né? Nossa, pior que ele faz um barulho alto, mano Mesmo sem... Achei que ele ia fazer, tipo assim Foi, mano Consegui aqui Quatro ferritos Já dá pra... Eles estão crescendo, véi Eles vão ficar muito grandes, mano Eu tô imaginando já Como é que eles vão ficar, véi Tem um livro aqui? Eu não preciso de um livro? Eu preciso de camas, mano Vou tentar fazer alguma coisa com camas aqui, véi Até a gente chegar no The End Os dragões vão estar muito maiores, eu acho, mano Vamos descobrir, né? Vamos descobrir Deixa eu jogar essas batatas fora aqui Deixa eu jogar isso aqui também Que eu vou pro The End Eu vou pro Nether Mas eu não tenho muita coisa muito boa não, hein? Olha, olha Olha a picaretinha Ah, ela tá ficando normal quase já, véi Cara, eu quero ver os mobs do Nether, mano Eu vou fazer aqui Eu sou muito burro, mano Eu fiz uma espada de ferro Eu precisava dos ferros, véi Eu não acredito Ah, velho Eu não acredito Eu vou levar essas maçãs Quem sabe eu consigo fazer umas maçãs douradas Porque eu precisava fazer um isqueiro e um balde Eu fiz uma espada e não dá pra fazer nenhum dos dois Olha que incrível Deixa eu ver se eu acho uns cascalhos aqui Só pra me redimir, ó Mano, as lulas Ah, velho, os bichos estão crescendo, mano Eles não são mais pequeninhos, véi Eu não acredito Eles vão ficar muito grandes, velho Eles vão ficar muito grandes Encontrei aqui um rio de lava já, mano Então a gente já tá perto do objetivo As galinhas já estão do tamanho normal Ou seja, ou seja Acho que vai vir coisa boa por aí, hein Daqui a pouco os bichos vão começar a ficar grandes Eu quero só ver, mano Tá, eu vou ver se eu consigo com ferro nessa caverna aqui, ó Eu tenho gravetos pra usar umas tochas Cara, quando a gente chegar no The End Os endermen vão ser, tipo, muito grandes Será que eles vão, tipo, começar a sufocar nas paredes e tal? Mano, eu acho que sim, véi Tem ferro aqui, mano Ótimo, ótimo, véi Eu acho que eu vou conseguir fazer umas ferramentas de ferro ainda Dependendo do tanto de ferro que tiver aqui Eu já tô com seis Tem outra desvinculação ali Outra veia aqui da caverna, ó, mano Tem mais ferro aqui Tem um zumbizinho aqui Um zumbizinho Ih, ele tá maior do que devia já, hein Esse menino tá maior do que eu esperava, véi Daqui a pouco eles vão começar a pular alta Ih, aí eu quero ver, mano Aí eu quero ver como é que vai ficar o negócio, véi Cara, imagina como que vai ser o dragão do fim, véi Outra coisa Vale lembrar também Eu não sei se eu falei nesse vídeo Mas a ideia desse vídeo foi criada Foi... Veio lá do canal do gringo TPL, beleza Ele cria muitas ideias daoras Então eu tô dando os créditos aí Os créditos vão estar na descrição O download do mod que eu tô usando é uma recriação Também vai estar aí na descrição, mano Então se você quiser jogar aí Só que... Ah, sim No meu PC, mano Acho que tem alguma compatibilidade aqui Que ele tá meio estranho, mano Meio instável Um dos meus amigos rodou de boa É, mais ou menos, hein E agora eu vou fazer Enquanto eu faço o portal Vai assando ali os negócios Eita, olha o tamanho dos itens já, véi Olha o tamanho dos itens, mano Ah, isso aqui vai ser bizarro, véi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu abaixar um pouco o som do jogo aqui Que tá começando a ficar mais alto também Mentira, não tá não Eu só tô brincando Beleza, eu vou fazer aqui Isto aqui Pegamos nossa água Véi Tinha um minério de ferro aqui em cima, mano Será que eu dropei Ou ele veio lá de baixo e bugou Porque tava muito grande Eu acho que bugou, hein, véi Pior que ele não avisa quando cresce Igual aquele vídeo de que eu ia diminuindo A cada um minuto Ele não avisa, entendeu Então, tipo, é muito engraçado, mano Tá feito Agora eu vou ver se eu coloco Eu não tenho madeira, mano Eu vou ter que conseguir um flint Eu vou usar um peitoral aqui Já que eu tenho esse negócio aqui Vou usar um peitoral Eita, olha essas galinhas, mano Olha o tamanho delas, véi Eu vou vir aqui embaixo desse rio Quem sabe tem flint Mano, olha essas lulas, véi Ah, eu tenho que ser muito rápido aqui, mano Pera aí, pera aí Vamos conseguir um flint aqui, véi Cara, olha só o tamanho desse zumbi, mano Mano, eles vão ficar todos gigantes, véi Pelo menos o dano deles não aumenta, né Tá ótimo, então Um isqueiro Beleza Vai sobrar pra fazer uma picareta ainda, mano Perfeito, véi Mano, eu já tô vendo que esses bichos aí, véi Tipo, é engraçado que, por exemplo A hitbox do item aumenta também Olha só, deixa eu... Calma aí Ela aumenta junto, ó Tipo, não é só o tamanho do item Aparentemente... Não, calma, eu não sei Deixa eu ver a hitbox da galinha É, mano, ela aumenta, véi Então, tipo, pra atacar A gente pode atacar mais em área também E eu acho que é isto, mano Pra construir lá no nedre, véi Ok, vamos entrar aqui no portal então, mano Ah, eu esqueci de acender Ah, tá, tá aqui Beleza, vamos entrar, mano E, véi, tô curioso pra ver Como que é o nether aqui Meu Deus, véi Nossa, já tem um enderman aqui, véi Já tem um enderman aqui Vamos ali, vamos ver se ele é muito difícil de enfrentar Muito grande Vamos lá, enderminho Enderminho não, né Será que eu tenho que olhar literalmente pra cabeça? Eu tenho que olhar pra cabeça dele pra ficar bravo, mano Meu Deus Mano, ele é muito grande, véi O enderman já é grande automaticamente Então... Ui, não dropou nada, beleza Barulho tá muito alto, mano Peraí Caraca, véi Aqui tem outro enderman Pra esse aqui eu vou fazer um negócio aqui, ó Pra não ficar tão tenebroso de derrotá-lo, beleza Ai, eu esqueci desse lugar aqui, véi Calma lá Foi Consegui uma pérola, mano Consegui uma pérola, véi Beleza Tranquilíssimo, mano Agora vamos procurar aqui Alguma coisa pra conseguir uns ouros, né, mano Ou outras pérolas Não sei, meu Cara, eu acho que eu vou seguir nessa direção aqui, ó, mano Véi, os bichos tá... Ali tem um piglin Meu Deus Olha esse piglin, mano Olha o tamanho desse piglin, véi Opa Tem um bastião aqui embaixo, mano Ai, meu Deus Nossa, senhora Olha o tamanho do ghast Pra ele vir cá, enderman Vem cá, enderman Mano, isso aqui é muito louco, véi Cadê o enderman, mano? É, ele desistiu, gente Ele desistiu de mim Então vamos aqui pro bastião Ver se a gente consegue uns usurinhos, né Mano, olha o tamanho dos itens já, véi A gente tem que cuidar porque os piglins vão acabar morrendo lá Ah, mas pelo menos os mobs... Mano, acho que isso aqui vai ser útil, véi Tá, calma, onde é que tá esse bastião, mano, vocês viram? Opa, olha só Ganha conquista, beleza Nossa senhora, mano, eu nasci dentro do bastião, véi Tá, tem um baúzinho aqui Eu vou rapelar os itens daqui, mano O bicho ainda tá bravo comigo, mano Ele tá aqui embaixo, ó, ele vai morrer Cadê esse, mano? Tá aqui, véi Nossa, olha o tamanho dele Ai, caiu aqui, tá aqui a pérola Tá muito grande, véi Tá muito grande, mano, é muito, muito louco isso aqui Tá, eu quero encontrar o meio lá pra ver se tem ouros aqui, véi Tô achando umas entradas aqui, véi Achei outro baú Cinco obsidians Ah, tinha coisa de ouro aqui, véi Ah, enfim, tá ótimo, tá ótimo Beleza, eu já tenho isso aqui mesmo Então eu não preciso mais Tranquilo isso, mano Opa, tem escadinhas aqui, escadinhas Tá, eu tô com cinco obsidians Então eu já vou poder sair daqui tranquilo Se eu vou achar as blazes, obviamente Esse aqui é aquele bastião mais... Aqui tem três tipos de bastião, pelo que eu sei, mano Esse aqui é o pior de todos Ele é todo fechado, mano Olha só Opa, olha ali, olha ali Ali tem os hoglinzinhos Cara, eu tô achando que não tem mais piglins aqui, beleza, gente Infelizmente Porque eles morreram, né, pra... Opa, tem flecha Pro sufocamento, mano Olha aqui, isso aqui é um hoglin bebê, véi Isso aqui é um hoglin bebê, mano Isso aqui... Opa Tá, eu vou ver se eu encontro uns piglins avulsos aí, véi Porque esses aqui não tão com nada, mano E o pior é que nem tem ouro nesse bastião Ah, Tibora Não tem nem ouro no meio desse bastião, mano Vou ter que encontrar outro por nada, véi Como é que eu vou conseguir as pérolas? Sei lá, acho que eu vou ter que ir pro bioma de pérola E esperar os enemies morrer sufocados nas árvores Porque não tem mais nenhum bicho aqui, mano Nossa, tem quatro ouros aqui, véi Quatro blocos Tô com cinquenta ouros Tá, tá bom demais, tá bom demais Eu vou ver... Aqui em cima acho que tem uns piglins ainda, véi Aparentemente tem piglin aqui em cima Então bora subir aqui, ó Olha só o garotão aqui Que vai me dar todas as pérolas que eu preciso, mano Tá, ele não tá bravo com... Eu não tenho como trancar ele num buraco, infelizmente, né Mas... Ó, posso dar ouro aqui Ih, ele vai dropar uns itens muito grandes, véi Vai sumir tudo Tá, beleza O que eu preciso é pérola Eu tenho duas, então vai cair no meu inventário Agora eu só vou dropar esses ouros aqui Vou esperar, eu acho, mano É isso Pegou, beleza Agora é uma leve espera aqui, né De ele trocar comigo Pior que ele vai morrer, né, véi Tá, enquanto ele vai cavando... Opa Meu Deus, tem um hoglinzão lá em cima, véi É que eu não quero que ele morra, véi Ele vai crescer mais ainda Ele vai crescer muito Ele vai morrer, mano Resistência a fogo Coisa ali Uh, cinco pérolas Eita, quem foi que me bateu aqui, véi? Nossa Não, 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 não Não Ele morreu, véi Eu não acredito, mano Caraca, véi Esse bicho me atinge de muito longe Tem uma floresta vermelha ali do lado Que eu tinha visto mais cedo, mano Ali tem piglin Ah, é piglinzinho, véi Tá, mano Enquanto eu tava indo aqui Eu encontrei outro baú, véi Tem mais... Tá, beleza Agora eu tenho as obsidias o suficiente Pra poder ir pro... Ô, louco, bicho Pra poder ir pro... Voltar pro mundo normal, beleza Cara, eu vou pegar essa bota aqui, véi Eu vou transformar isso aqui em ouro de novo Ó Nossa Caraca, velho Olha... Olha a espada que eu consegui, mano Repulsão 2, véi Beleza, mano Olha onde é que eu estou, véi Deixa eu ver se eles vêm Ah, ele não enxerga, mano Eu tô aqui no bioma dos piglins Não tem com o meu cavão Opa, opa Coletou o ourinho Tá, eu acho que é isso, mano Acho que é só esperar agora Se vir pérolas aqui Eu já tô com cinco Eu preciso de mais umas dez Tá, eu acho que ele não tá me vendo Talvez eu só vejo ele Porque ele é muito grande Mas eu sou piqueiro Pérolas, eu preciso de pérolas, mano Opa, obsidian É ótimo, é ótimo Já serve, né Nossa, ele tá morrendo, mano Meu Deus Você viu aquele enderman lá O tamanho dele Nossa, eu vou deixar ele trocando aqui E vou lá buscar os endermens, véi Ah Mano Olha quem tá aqui, véi Quê? Como assim, velho? Véi Olha só o tamanho dos bichos Aqui no mundo normal, mano Meu Deus do céu, véi Cara, que isso Agora deu pra nascer enderman aqui Então, é isso Eu vou fazer uma espada Eu vou pegar esses endermens daqui, mano Vai que eles dropam mais coisa Que os pigli lá Vai que por alguma... Cadê a pedra que dropou aqui, véi? Queimou? Peguei, beleza Eu vou pegar um pouquinho de madeira de novo Oi? Oi? Eu olhei pra ele, eu olhei pra ele Quê? Quê? Mano Aparentemente o dano deles também é aumentado Tipo, então não tem como a gente derrotar mais os bichos dessa forma aqui, véi Ah não, véi Isso aqui vai ser muito impossível Vamo lá, vamo lá Cara, os danos dos bichos são muito aumentados Beleza, mano Vamo lá, véi Ó Equipei aqui minha botinha de novo Vamo lá Vê se eu tenho mais essa chance Pelo jeito eu vou ter que fazer uma armadura muito mais potente pra mim, mano Eles não podem me enxergar, véi Galera, eu vou ter que fazer um negócio aqui, mano Sei que vocês não vão gostar Mas eu vou ter que botar no pacífico rapidinho Ah, como assim? Vai dizer que os bichos não somem no pacífico também Mas eu tive que botar no pacífico rapidinho Porque senão não tem como, véi Eu tinha esquecido Os piglins não somem no pacífico, tá, gente? Então vamo lá de novo Pegar nossos itens, né? Eu sei, eu sei Que não é legal botar no pacífico Mas é melhor do que acabar o vídeo aqui, não é? Comenta aí o que você acha Então vamo lá, né? Porque, mano É impossível isso aqui, véi É impossível Os bichos dão muito Mas muito dano Não deve ter queimado muita coisa Porque o... Enfim, vamo tentar recuperar tudo aqui, véi Aqui, ó Como eu disse, os itens são muito grandes Pra cair nesse buraquinho de lava aqui Então, tipo Meio que isso facilitou um pouco pra gente aqui Mas tudo bem, vamo lá Eu peguei minha espada de aspecto flamejante É, véi Vamo subir lá agora O mais importante de tudo tá aqui, ó, véi Foi, 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 foi Peguei as pérolas Ah, mentira Será que queimou os ouros, véi? Tá aqui os ouros, mano Beleza, beleza Tá, o mais importante de todos A gente já tem, véi Que é os ouros e as pérolas, mano Só que deve ter alguma coisa aqui Que eu não tô percebendo que eu perdi Que eu perdi As obsidians As obsidians eu perdi Todas Eu tinha 10 Tá bom, tá bom Vamo lá, vamo lá Tá bom, tá bom, tá bom Tranquilo, tranquilo Será que não tem nada ali? Tem nada ali, tem nada ali Não caiu nada aqui pra baixo Opa, tem couro aqui Tem comida Beleza Olha o tamanho desses bichos, mano Olha o tamanho desses bichos Que negócio bizarro, mano Mano, eu tô com medo de ter alguma coisa Que eu não tô vendo e vai sumir, véi Enfim, toma aí os ouros, bicho Deixa eu pegar os ouros de volta Que eu vou precisar de 4 ouros aqui Que eu perdi minha botinha Será que se eu derrotar ele Eu consigo os ouros de volta? Não, mas eu vou trocar com ele Depois eu derroto ele, mano Vamo ver aqui se a gente consegue Opa, olha só Achei meu escudo, véi Ai, ai, ai Meus obsidias, mano Tá, o portal tá aqui perto Vamo fazer o seguinte Quanto ele... Ah, ele deu mais obsidia ali Mas eu não quero obsidia Eu quero... Quero o... Perolas, queridão Quero o Perolas, queridão Ô, isso aqui é útil também, mano Muito útil Mano, os cristais vão tá muito grandes Pelo que eu... Pelo que eu entendo desse jogo, né Muito grandes, mano Vem cá, toma mais ouros aí, ô Ô, ô Pega a ouros aí Mano, já consegui aqui, ó Ele acabou de dropar mais 4 pérolas Não, mais 3 pérolas, mano Tô com 2 obsidias, mano Vamo ver se eu consigo trocar Ai, véi Acabou o zorinho Opa, opa Olha Pera, é um bastião? É outro bastião Não, não, não É fortaleza, mano É a fortaleza, véi Eu esqueci de... Mano, eu esqueci... Ah, véi Eu esqueci de tirar do pacífico até agora, mano Desculpa aí, gente Foi só o equívoco Vamo lá Eu tô sem madeira nenhuma aqui, véi Pra fazer meus negócios Só vou jogar uma poção de resistência a fogo aqui na minha cabeça E vambora, mano Ó, aqui tem a fortaleza, beleza Eu não vou usar nenhuma das pérolas que eu consegui, mano Eu sei que eu tenho a mais Só que, né, é tenso, mano É tenso, eu não vou ficar usando, não Vamo lá Véi, vambora Mano, os blazes vão morrer sozinhos, véi Eles não conseguem me bater Eu acho que isso aqui vai ser muito fácil, mano Talvez Ou não Meu Deus do céu Caraca, velho Cês viram aquilo ali, mano? Aqui tem os blazes... Aqueles bichos ali que não tão morrendo sufocado Beleza Isso aqui é muito tenebroso, véi Ele não consegue chegar aqui, né? Não! Não! Ele consegue! Não, véi Ah, meu Deus Eu preciso... Não, mano Ai, ai, ai Tá, tô vivo, tô vivo, tô vivo Cara, eu preciso bater neles de longe, mano Senão não vai ter nem como, mano Aqui eu acho que tem um spawner, né? Exato Vou tentar abrir aqui, ó Vamo ver, né? Se mexe alguma coisa Eu acho que não Eu acho que nem tem espaço pra eles nascer aqui, mano Cara, isso aqui é impossível, véi Opa! Olha! Olha só, garotão! Nasceu, mano Então dá pra esperar aqui e ficar... Só que tem uns que nascer lá fora, mano Seu problema 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 sério Mas deixa eu ver aqui onde é que eles são Se tem a perninha deles aqui Se eu achar a perninha deles já tá ótimo, mano Opa! Eles viram aqui? Olha! Olha! Deixa eu subir aqui, mano Deixa eu ativar F3B Que daí eu consigo ver a hitbox deles aqui, ó, mano Tá, me acertar aqui é impossível, né? Certeza, mano Não tem como acertar aqui A bola nem passa nesse negócio aqui, véi Tá, eles tão morrendo sufocados aqui, ó Foi mais um Cara, é muita informação acontecendo agora Mas eu vou conseguir, véi Eu quero muito ver o The End como que vai ser, véi Vem cá, seus bobaião Mano, tem muito bicho aqui, véi Se alguém me acertar uma bolota dessa Já era, véi Aí, véi Eu tô jogando eles muito longe Tá, eles não conseguem acertar aqui, véi Mano, olha isso, véi Deixa eu desativar isso aqui Caraca, muito bicho, mano Cara, eu vou precisar de flechas, mano É impossível derrotar eles aqui, véi Olha, eles vão muito longe, mano Ô, meu Deus Ah, eu fui acertado Não Fui atingido Ah, véi Eles tão nascendo indo lá pra cima Deixa eu ver se eu acho uns mais fáceis aqui, véi Aqui tem magma, beleza Esse aqui é um filhotinho, né? Exato, mano Ô, meu Deus Oh, my God Baixa esse mod, só pra vocês verem como é que é difícil, mano Olha isso, mano Eles acertam de muito longe É impossível Consegui esses negócios aqui em 3 minutos, pelo menos, mano Eu não acredito, mano Galera Olha Eu acho que é impossível, mano Não tem como ir lá pra aquele negócio lá Vou fazer o seguinte Vocês querem ver o zerando, né? Vamos pelo menos tentar enxergar o dragão, como é que ele é Aqui, ó, mano Vamos lá Eu sei que não é do jeito que vocês queriam Eu tentei, mano Mas eu declaro aqui que eu fui derrotado Então vamos entrar aqui no The End, mano E vamos ver como que fica o The End Mano, isso aqui vai ser bizarro, véi Se eu não olhar pro Ender É mais difícil de olhar pro Ender É aqui, véi Porque eu vou ficar sempre olhando pra cima E eu não Enfim, vamos descobrir aqui como é que é a batalha final com o dragão Se eu sobreviver, sobrevivi Se eu não sobreviver Mano Olha só o tamanho do dragão, véi Caraca, véi Como assim, mano? Olha aqui Isso aqui, véi O dragão e os Ender Mano Acho que faz uns 40 minutos que eu tô jogando E tá dessa forma, véi Beleza, mano O dragão tá me atirando aqui, véi Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar subir nos pilares E conseguir um pouco de... De... De vantagem aqui contra o dragão Caraca, isso aqui é muito bizarro, mano Olha, os Endermens são do tamanho do pilar, véi Tem pilar que é menor que os Endermens Ih, jogou o negócio aqui, véi Nossa, vocês viram o tamanho da bolota? Caraca, véi Vai, anda, anda, anda Destrói aqui, beleza Destrói lá Quê? Olha o tamanho desse monstro Caraca, não tem como atirar ali, véi Tá, acertei o cristal Beleza Não, 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 não Mano, a flecha é muito mais pesada, véi Tá, acertei lá Mano, como assim, véi? Ah, não, véi Ah, não, véi Não dá, gente Não dá É simplesmente impossível derrotar o dragão com esse mod, mano Não é impossível Mas, cara Eu não consegui, mano Olha só, véi Olha isso Olha esse mundo Cara, muito divertido, véi Mas eu não consegui, véi Muito obrigado por assistir Até o próximo vídeo E tchau Tchau Tchau